Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Natsu, e hoje eu vou trazer aqui um conteúdo diferente do que eu tava acostumado a fazer Vou trazer aqui um react sobre a escolha de quem vai ser o dublador do Luffy no anime de live action de One Piece, beleza? Eu não faço esse tipo de conteúdo, mas vendo esses três dubladores dando a vida pra conseguir esse papel Eu já assisti, já chorei, muito, recebi três vezes, mas eu tô muito animado com esse filme, eu hypei total Live action não tem um histórico bom em relação a animes, mas esse aqui eu tô sentindo uma coisa muito, mas muito preciosa Então eu resolvi fazer aqui o meu react, beleza? Esse site aqui, pra quem não sabe, é o site que eles criaram pra você realizar a votação dos dubladores e quem você quer que seja Por mim, eu escolheria os três, porque eu amei, mas tem alguns aqui que vai por gosto, né? Então eu vou tá assistindo aqui, fazendo esse react, primeiro react meu de algo aqui no canal Então eu espero que vocês gostem, beleza? Então eu vou começar aqui com o primeiro, que é o Daniel Figueira Então vamos lá Essa música de fundo ficou muito boa Essa parte, essa parte aqui me quebra Não faz muito tempo que a gente tá navegando Mas, sei que protegemos um ao outro Pistão! Nossa! Todos os grandes lutadores gritam o nome dos ataques Não, não grita Esse primeiro foi do Daniel Figueira, eu gostei muito Agora vamos pro Leap ou Pato E eu amei esse trailer de verdade O mar me chama Eu tô partindo em busca do meu sonho Eu vou ser o rei dos piratas Eu só preciso de uma tripulação leal E eu acho Ah, esse cara não sabe Que juntos podemos formar um belo time O cara me emociona, velho, não tem como Uma parte traiçoeira do oceano Famílias maiores E piratas maiores Cuidado com isso Eu trabalho pra você Eu tô sentindo um pouco de tensão no meu bando Não somos um bando Não faz muito tempo que a gente tá navegando Mas, eu sei que protegemos um ao outro Ou ele não tem como Agora a gente vai pro terceiro Keovini Takahashi Cada um tem tipo um toque diferente na voz Ele é muito feliz Igual ele Ele tá muito bom Ele tá muito bom Nossa Muito bom Então, a gente tem esses três dubladores sensacionais Então, a gente tá aqui no site que chama EuSouLuffy.com Vou deixar aí na descrição do vídeo Mas, eu só queria gravar esse react aqui rapidinho Tá bom? Então, não esqueça de votar Então, eu sou Nath Valeu e fui! E aí E aí E aí